Tem gente dizendo que só porque tem o apoio do governador e do presidente, só ele pode fazer algo por Feira de Santana. Mas isso não é verdade. Meu irmão ou minha irmã, não é a amizade política que define o que uma cidade vai receber, e sim a sua importância. Eu não me importo quem é o prefeito da cidade A, B, C, de qual partido, pra não dizer que é algo partidário. Eu sei que Zé Neto nem vai gostar dessa declaração minha, mas eu nunca tive dificuldade em Feira de Santana de conseguir alvará lá. Nunca tive dificuldade, rapidamente a prefeitura aprova o projeto e tal, e a gente ajusta, respeitando a autonomia municipal. Quando fui prefeito, eu não esperei, eu trabalhei, trabalhei duro, e com projetos sólidos, as obras vieram. Quando você chega na presidência da república e você precisa fazer um benefício, Você não pergunta se o prefeito é de partido A ou de partido B, se ele é católico e evangélico, se ele torce pro Vitória ou pro Bahia. A gente não pergunta isso. A gente não pergunta. Até porque o compromisso do prefeito não é comigo e o meu compromisso não é com ele. O nosso compromisso tem que ser o de melhorar a vida do povo deste país. Quando a gestão faz a sua parte, os recursos chegam sim. É assim que funciona. Não é sobre amizade, é sobre trabalho e resultados.